Boa tarde, nós somos da Sociedade dos Poetas Jandaenses, da Confederação Brasileira de Letras e estamos aqui, agora vamos ser prestigiados com a presença de vocês, lendo um pequeno poema aqui pra gente já que a gente ama essa loja que maravilhosa, é a loja mais gostosa, vamos assim dizer, mais cheirosa lê aí um pequeno poema pra nos prestigiar Não, eu? Não, eu mesmo? Vai, pode ler, se não quiser ler toda, lê uma estrofe, coisa parecida Poesia de Bandeja, Ivani Furini Sversucci, não tira a copinha, gente Não, mas a gente está filmando você, vai, pode ler, continue O aviso de silêncio nos afasta, e a dor da indiferença machuca a alma A saudade leva a calma, e o ego chora o mel derramado na ladeira do amor Daria mais de mim, meu sorriso, meu corpo, meu peixe, meu desejo Dar-me-ia, enfim, para ter a vida Abraçar o que me ofereces, incendiar-me com teu fogo Seu personagem da tua fantasia, jogar o teu jogo Encontrei perdido em mim, o amor adormecido, apagado pelas mágoas passadas Talvez um dia a inspiração representei, conversas de alegria Talvez um dia o meu sorriso se abra, encontre inspiração em outras fantasias Muito lindo Muito lindo